2.1. Proposta de Regulamento. Proposta de revisão do Regulamento sobre Exploração Industrial de Linha Dedicada, ELD, e de ato que estabelece valores de referência de ELD para grupos detentores de poder de mercado significativo, PMS, na oferta de ELD. Processo número 53500-007133, de 2004 e outro. Essa é uma proposta aqui tratamentando na Anatel desde 2010. O conselheiro relator, à época, foi o conselheiro João Rezende. E a Anatel está buscando aqui traçar algumas linhas gerais no Regulamento de ELD, que já existe, o Regulamento desde 2005, ele está em vigor. Pode passar. A ideia aqui é passar um pouquinho do histórico do processo, as definições dele que levaram a essa nova discussão, as condições gerais, a condição específica para a questão dos grupos de PMS. Existiu uma série de questionamentos, a minha, e também nós discutimos isso aqui no conselho, se não seria o caso de aguardar o PGMC para esse regulamento. O PGMC, acredito eu, que em breve também deve estar no conselho diretor, mas não impede que a gente veja aqui a questão dos detedores de PMS para a questão do ELD. Daí, com essas condições, nós estamos tratando aí da definição de grupos com PMS, como já falei, a caracterização, que é fundamental no processo de revisão da ELD, que é a caracterização de ELD padrão, a oferta da ELD especial, também bastante questionada pelo mercado, a Anatel, os prazos para a celebração de contratos, também está sendo revisto. E aí, discutimos bastante sobre a questão de resolução do conflito, como vou expor aqui, e as disposições transitórias do próprio regulamento, em que tratam daquelas questões delicadas, que são dos contratos vigentes e que estão aí também sendo questionados no mercado. Pode passar. Bom, o histórico, todos já sabem, como falei, essa resolução de ELD, ela existe desde 27 de 4 de 2005, ela está em vigor e gerou bastante controvérsias, muitos pedidos de reclamações internas, o conselho diretor já julgou vários processos e tem outros em tramitação sobre a questão dos preços, a definição do que é ELD padrão ou não. Então, quando foi feita essa resolução, à época, nós tínhamos uma característica no mercado diferente de hoje, que a infraestrutura é a grande demanda hoje para prestação de serviços. Então, este é um dos regulamentos mais importantes vinculados ao PGMC hoje, inclusive para definição e expansão do Plano Nacional de Banda Larga, a disseminação, a inclusão digital, todo o serviço e toda a oferta também está dentro deste regulamento. A resolução 437 está sendo tratada também, mas ela não está sendo modificada, porque ela determina os grupos detentores de PMS na oferta de ELD. Aí a consulta pública do regulamento, da alteração desse regulamento, recebeu 258 contribuições, muitas contribuições em cima da questão da definição da ELD padrão, para ficar mais clara. Nós fizemos análise em conjunto com a área técnica, participou ativamente várias entidades, conversei com várias empresas que também fizeram uma contribuição, são contribuições importantes, que resultou na proposta que eu trago ao Conselho Diretor. Pode passar. Bom, vamos às definições. Essas definições já existiam no regulamento de ELD, o que nós estamos fazendo aí, eu chamo a atenção, a definição de ELD especial, ELD padrão. Na realidade, a definição de ELD especial já existia no regulamento, o que nós estamos fazendo é detalhá-la melhor. Então, está aqui que ela é uma exploração industrial de linha dedicada, nas situações em que não se aplicam as condições estabelecidas para ELD padrão, nas condições deste regulamento. Então, tudo que não estiver contemplado no regulamento para ELD padrão, será ELD especial, conforme vou explicar mais à frente. E ELD padrão, que é a exploração industrial de linha dedicada, ofertada obrigatoriamente pelas entidades fornecedoras pertencentes a grupo detentor de PMS na oferta de ELD, nas condições deste regulamento. Bom, as condições gerais, eu vou direto lá no requisito do contrato, que também foi muito questionado com relação às formas de se contratuar, entre o fornecedor e o solicitante, também eram casos de polêmicas, e são casos de polêmicas até hoje. Hoje, nós estamos tentando dar critérios mais pontuais com relação aos contratos, para que se possa entrar em menos desacordo possível. Os critérios para concessão de créditos, também visto nesse contrato, que nós estamos colocando aqui entre a fornecedora e a solicitante, eles estão embasados na questão de interrupção. Às vezes acontece a interrupção, mas o regulamento não estava prevendo esse tipo de critério que nós estamos colocando agora, tanto o critério para crédito, como o critério para desconto. E os critérios estão bem detalhadinhos. A interrupção, no caso de crédito, queda de qualidade para níveis abaixo daqueles estabelecidos, alteração dos meios de transmissão ou equipamentos pela entidade fornecedora, sem comunicação prévia no prazo de 30 dias. Já os critérios de concessão de desconto, são os critérios isonômicos, não discriminatórios e não subjetivos, aplicáveis à linha dedicada das mesmas características técnicas. Também existe bastante questionamento com relação a isso, quando a detentora de poder de mercado significativo dá para o próprio grupo acesso à infraestrutura com critérios diferenciados de outros que não pertencem ao grupo. Então, nós estamos pedindo que esses critérios sejam isonômicos, não discriminatórios e não subjetivos. Tem que ter o mesmo critério com o grupo dela, com o grupo de fora que vier a solicitar. Os valores e critérios de desconto devem ser informados no sítio da Anatel. Aqui nós estamos tentando preservar justamente isso que eu estou falando, que é a questão de práticas anticompetitivas entre as operadoras na parte que diz respeito à infraestrutura. Então, ela publicando no sítio dela os critérios de desconto que ela está adotando, traz a transparência para que outros tenham os mesmos direitos e a Anatel possa, inclusive, atuar melhor nesta área. Bom, as condições específicas para grupos com PMS na oferta de LD. A definição dos grupos em PMS na oferta de LD já está no regulamento, o qual eu falei no início da apresentação, que é a Resolução 437. O conselheiro, na época, relator, o conselheiro João Rezende, trouxe essas definições para o regulamento e é importante dizer que elas não estão, elas continuam vigentes, elas não saíram do regulamento anterior. Eles só estão sendo colocados no regulamento vigente, hoje, o que nós estamos propondo, para que fique definido melhor o que é que está sendo tratado como PMS e não PMS. E demos uma redação, no artigo 10 do regulamento, uma redação também para que fique definido que esses grupos de PMS destinados aqui, definidos aqui, eles serão revistos, poderão ser revistos pelo PGMC. Então, está lá. Até a edição de regulamentação específica, definida pela Anatel, por região do PGO, que acredito que em breve vai ser discutido, os critérios para a definição dos grupos de PMS permanecem esses que já estavam na Resolução 437, que é a participação no mercado de linhas dedicadas, existência de economias de escala, existência de economias de escopo, controle sobre infraestrutura cuja duplicação não é economicamente viável, ocorrência de poder de negociação nas compras de insumos, equipamentos e serviços, ocorrência de integração vertical, existência de barreiras à entrada de competidores e acesso a fontes de financiamento. Quer dizer, a gente está mantendo aí, então, essa proposta que foi para a consulta pública. O ponto importante é essa questão da caracterização de ELD padrão. Como eu falei, ela recebeu um número significativo de contribuição para que a gente pudesse ser mais claro com relação ao que é ELD padrão, se excluindo dessas regras, todas as outras situações que venham a ocorrer, ela vai se enquadrar com o ELD especial. É importante aqui, que eu coloquei na minha análise o detalhe deste assunto, mas é importante lembrar que ELD padrão antes era vinculado ao VPL, que é o valor do preço líquido do serviço que iria se executar. Então, se o VPL era zero ou abaixo de zero, era caracterizado a ELD padrão. Acima de 30% desse valor, era caracterizado a ELD especial. Não era transparente, nem era prático esse tipo de definição com relação a ELD padrão. Então, nós trouxemos aqui um detalhamento melhor, inclusive com contribuições da procuradoria, que trazem um detalhamento mais minucioso. Tive algumas críticas com relação a essa colocação, mas eu quero dizer que foi a melhor forma que nós encontramos para definir ELD padrão. Tentamos tirar tudo o que causava confusão, dados, processos que já vinham subindo, de reclamações que a gente recebia, fizemos uma pesquisa ampla com relação a esses processos, e dentro das informações que tiramos, chegamos a essa caracterização de ELD padrão, que eu acho que vai trazer para o mercado uma maior leveza e rapidez no trato dessas questões entre as operadoras. Um dos pontos era quanto os endereços de origem e destino informados pela entidade solicitante estiverem no máximo 5 quilômetros do centro de fios mais próximo, nos casos em que o fornecimento ocorrer por tecnologias que utilizarem parmetário. Antes era 2 quilômetros, nós estamos passando para 5 quilômetros. Fizemos também vários questionamentos, engenheiros, estudos. Tem um fórum de engenheiros chamado Weight Paper, que se organiza constantemente e fazem vários documentos com relação a este assunto. e nos comprovou que há possibilidade de fazer o parmetálico, desde que você reforce ele, a chegar a 5 quilômetros sem problema nenhum, não vai prejudicar a qualidade de capacidade de 2 megas, que é o que trata a tabela que nós estamos discutindo aqui. Então, não vai afetar o mercado com relação a esse acréscimo de quilômetros com o ELD padrão. Quanto o fornecimento ocorrer por meios ópticos e em redes pré-existentes, independente da distância entre os endereços de origem e destino informados pela entidade solicitante, o centro de fios mais próximo será a ELD padrão. Óbvio, mesmo por fibras ópticas, mas se elas já existem, pré-existentes, não há do que se falar em ELD especial. Quando os endereços de origem e destino informados pela entidade solicitante já forem atendidos por linha dedicada, também está muito claro, não há de se falar em ELD especial. Quando os endereços de origem e destino informados pela entidade solicitante se enquadrarem cada um alternadamente em qualquer dos incisos anteriores, tendo uma posição, dá perfeitamente para se completar e dá perfeitamente para se ter um ELD padrão, porque o custo para se implantar não será nenhum problema para a operadora fornecedora. Entre centros de fios, nós colocamos aqui, é importante também deixar claro, que a grande discussão era de como se começa com tal e 5 quilômetros e como que fica esse endereço de destino e o endereço do solicitante. Nós colocamos aqui que o ponto de partida é do centro de fios, contado do ponto de centro de fios, 5 quilômetros é ELD padrão. Nós tiramos aqui, que estava antes no regulamento anterior, era bairro, e isso gerava muita confusão, porque nós não temos ainda definido pelo IBGE o conceito de bairro, como temos várias situações de endereço, gerava também controvérsias de direitos, de quando começa a contagem do ELD padrão. Bom, quando o fornecimento envolver unicamente a implantação de equipamentos compartilháveis com a entidade fornecedora ou com terceiros, também não há de que se falar em ELD especial, está caracterizado que é padrão. E quando houver disponibilidade de redes e equipamentos necessários, ainda que não enquadrado nos incisos anteriores, também será ELD padrão. Com relação à oferta de ELD especial, nós colocamos que tudo o que não for previsto no artigo 19, que eu acabei de ler, será ELD especial. Então, não restando dúvida da implantação de uma ELD padrão, caso não se enquadre em nenhum desses itens do artigo 19, ele cairá no artigo 20, que será a ELD especial. A caracterização de ELD especial deve ser informada à entidade solicitante em até 15 dias da data da solicitação. Então, eu faço a solicitação, num prazo de 15 dias, a operadora informa que é um ELD especial, ela, nesse período, dando o que é a proposta técnica e comercial da ELD, deve ser apresentada em até 30 dias, da data da solicitação. É importante ver que é da data da solicitação. Então, você solicita, tem 15 dias para informar, e até da data da solicitação até a conclusão, ela vai apresentar a proposta técnica. Então, num total de 30 dias. O descumprimento desses prazos implica em sanção. Nós deixamos a aplicação de sanção no regulamento, também dada a grande reclamação do que nós tínhamos antes. Acredito eu que dificilmente a gente vai utilizar as práticas de sanção nesse processo, porque ele está muito claro do que é de direito, o que é padrão, o que não é. Próximo. Bom, importante também, e que vem muitas reclamações aqui na Anatel, é com relação aos prazos de celebração de contrato. Esses prazos, nós procuramos colocá-los o mais célebre possível, inclusive conversando com vários setores, então são prazos razoáveis, são prazos que têm condições de serem praticados. Nós estamos aqui no prazo de 15 dias da data do pedido para o contrato. A prorrogação é mediante acordo entre as partes, caso tenham algum problema que venha a ocorrer com relação ao contrato, preço, local, pode ser feita a prorrogação, desde que as duas partes estejam de acordo. E o descumprimento pela entidade fornecedora vai gerar falta grave, uma infração grave, dada a reclamação na Anatel, e a obrigação de celebração do contrato está prevista no artigo, o prazo está previsto no artigo 27, no início do provimento efetivo. O descumprimento pela entidade solicitante, que é a desistência da solicitação, que é muito comum acontecer, esse é um ponto que eu conversei, inclusive, com os conselheiros erbões sobre este assunto, e isso é muito importante a gente registrar aqui, porque o que ocorre? Geralmente, as empresas fazem a solicitação motivadas por uma licitação, em que ocorreu de um grande porte, uma licitação de um banco, uma licitação de um hospital, em que precisa de um fornecimento do serviço, e é necessário o atendimento, e tem que fazer o pedido para a ILD, a empresa solicita, antes da decisão da licitação. O que ocorre, o que tem ocorrido, pela experiência que eu vi de várias operadoras, não foi só de uma, é que, caso ela não ganhe, ela simplesmente desiste do pedido, e o pedido tem um andamento, ele gerou pessoal, ele gerou estudo de engenharia local, topógrafo, uma série de gastos, e também, fora isso, ele gerou um atraso na lista, porque tem outras pessoas esperando, e que também precisam do serviço, e ele desiste, sem nenhum prejuízo, do cumprimento de obrigações. Então, nós estamos colocando aqui, que o ressarcimento dos custos incorridos pela entidade fornecedora, deverá ser feito pela entidade solicitante, porque, se houve gastos, se teve custo nesse pedido, ela será ressarcida no período, em que ela agiu. O importante disso aí, a ideia do gabinete, do meu gabinete, é para que a gente desobstrua os pedidos, para que as pessoas realmente peçam, aquilo que realmente vai utilizar, sem trazer prejuízo a terceiros, e a própria operadora, que fica se dedicando a um atendimento, que depois não vai acontecer. O início do provimento efetivo de L&D padrão, nós estamos dando um prazo de 30 dias, da data do pedido, podendo ser prorrogado, no caso fortuito ou força maior, e acordo entre as partes. Se o caso fortuito ou força maior, pode acontecer problemas de, na hora da instalação, não ter o relatório de impacto ambiental, ou a prefeitura não quer aquilo, tem problemas de autorização da prefeitura, tem uma série de ocorridos, que vem acontecendo nos processos, que a gente analisou também, que tem que ser levado em conta, nesse procedimento. Então, nós estamos colocando, no caso fortuito, a força maior, ou entre acordo, entre as partes, aí não se penaliza. Caso venha a ter descumprimentos, o abatimento correspondente ao triplo do valor mensal, proporcionalmente ao atraso mínimo de um valor mensal. Quer dizer, nós estamos colocando aqui uma penalidade, e a aplicação de sanções cabíveis, já previsto no nosso regulamento de sanções. O atraso superior a 30 dias, também corresponde à penalidade, uma execução específica de obrigação e indenização por prejuízo sofrido, que deixaram de ser atendido uma quantidade de pessoas, que estavam ali aguardando essa prestação de serviço, ou a rescisão do contrato, o cancelamento da solicitação, com aplicação de multa equivalente a 10 vezes o valor da parcela da instalação padrão. Nós estamos sendo bem rigorosos, com relação às questões de prazo, para ver se a gente consegue também reduzir um pouco, um pouco não, acredito que muito das reclamações das operadoras solicitantes, que há um certo descaso no atendimento, o prazo não ocorre, e às vezes o atendimento não é deficitário. Então, nós estamos tentando aí ser bem rigorosos nessa questão. Com relação também a prazo de celebração de contrato de L&D especial, nós também estamos colocando um prazo de 15 dias, da data da aceitação da proposta, a prorrogação mediante acordo entre as partes, e o descumprimento pela entidade fornecedora, também vai implicar em infração grave, obrigação de celebração de contrato, está no prazo do artigo 30, que é o início do provimento efetivo. Já está colocado no artigo 30. E o descumprimento pela entidade solicitante, também vai ter penalidade, caso de existência da solicitação, venha também gerar custos. Se gerar custos, ela vai ter que ressarcir a fornecedora do que ela gastou para atender a entidade solicitante. Os prazos também do início do provimento efetivo de L&D especial, nós colocamos 30 dias de aceitação da proposta. É importante colocar aqui a aceitação. A partir do momento que ela aceita, dentro daqueles prazos, lá atrás de 15 dias, data da aceitação, está contando até 60 dias do prazo da aceitação, não mais do que 60 dias no contexto geral, no total. Caso fortuito ou força maior, será motivo de prorrogação, acordo entre as partes, será motivo de prorrogação, e se a entidade fornecedora demonstrar que o atraso não lhe possa ser imputado, como já falei, questões de impacto ambiental, prefeitura, governo de Estado, e outros que possam ocorrer para o impedimento da instalação dessa linha industrial. Os descumprimentos da fornecedora também vai gerar abatimento correspondente ao dobro do valor mensal, proporcionalmente ao atraso, e aplicações de sanções cabíveis, e o atraso superior a 30 dias, também execução específica de obrigações e indenizações por prejuízos sofridos, rescisão de contrato ou cancelamento da solicitação com aplicação de multa mínima, equivalente ao valor da parcela de instalação especial. Nós discutimos muito com relação à resolução de conflitos, e hoje nós vamos discutir, inclusive, o regimento interno, foi um ponto no qual, quando eu propus a alteração do regimento da Anatel, eu fiz uma contribuição, nós colocamos como autor aí a questão dos conflitos. Na época, eu fui muito contra, eu não queria que a Anatel tivesse um quadro específico de resolução de conflitos, e sim dentro do regimento interno, que aí nós poderíamos resolver todos os conflitos no contexto geral, que nós não temos conflitos apenas em LD, temos conflitos em VUM, em TURL, e em outras questões que sempre aparecem, dependendo da prestação de serviço, à época. O fato é que, nas discussões, e fizemos muitas, vai ser necessário permanecer a questão dos conflitos, até porque esse regulamento, doutor Bechara, ele é um regulamento transitório, ele é um regulamento que vai ter uma duração de dois anos, depois do modelo de custos, é óbvio que ele vai ser revisto, e acredito que também, com o regimento interno que está sendo proposto, essa questão de conflitos também será melhor colocada, já que ele ainda vai para consulta pública, ainda vai ser resolvido. E o que nós estamos votando aqui já é a resolução efetiva para vigorar a partir da data da publicação. Então, achei por bem deixar a resolução de conflitos mais simples do que a área técnica tinha proposto. Nós estamos colocando ela uma resolução do conflito mais objetiva. A partir da notificação, quando a empresa dá entrada no pedido na Anatel, se faz a notificação num prazo de cinco dias, e aí terá um prazo de se marcar audiência de 30 a 40 dias, sendo que, depois desse prazo de 30 ou 40 dias, 15 dias, se tiver acordo, se homologa, e se não tiver acordo, o presidente dessa comissão terá que decidir em 15 dias. Então, nós estamos fazendo aqui com que a decisão se conclua nessa comissão que vai conduzir a resolução de conflitos num prazo de 60 dias. No máximo, 60 dias, não mais que isso. Então, vai ser feita uma realização de audiência, como está escrito aí, para instrução do processo, ônus da prova recai sobre a entidade fornecedora, o prazo para a decisão 15 dias após a realização da audiência, tanto para homologação quanto negativo, tentativa de acordo durante a realização da audiência, utilização de valores de referência, inclusive, para adoção de medidas cautelares, que também podem, inclusive, essa resolução de conflitos não prejudica medidas cautelares que venham a acontecer caso necessário, eficácia das decisões a partir da protocolização do pedido de resolução de conflitos na Anatel, banco de dados sobre decisões que envolvem a LD, disponíveis no sítio da Anatel, também visando a transparência e, claro, respeitando os dados sigilosos que venham a ocorrer nesse processo de discussão. Aqui, nessa questão das exposições transitórias, que nós entramos num ponto mais delicado, onde foi muito discutido, amplamente discutido pela imprensa setorista da área de comunicação, e que é a minha grande preocupação com relação à vigência do regulamento aos contratos existentes. teve uma série de contribuições também, nesse ponto, mas a grande maioria das contribuições ficaram muito limitadas à vigência do regulamento para os contratos que surgirão depois da vigência do regulamento. Duas contribuições, uma tímida e essa contribuição que eu tentei melhorá-la um pouco mais rigorosa, e achei que esta contribuição em que estou colocando aqui com relação aos contratos vigentes, é uma contribuição que daria uma transição para o regulamento. Que, na realidade, se nós lermos com detalhes a minha contribuição aqui nessa resolução, eu estou deixando claro que todos os contratos com mais de dois anos obrigatoriamente serão revistos. e é importante que lá no parágrafo terceiro eu estou dando um prazo apenas de 15 dias a partir da data da solicitação. Então, é de 15 dias a partir da data de solicitação para todos os contratos existentes com mais de dois anos. E detalhe, com todas as solicitações também, porque como é que é que funciona o mercado hoje com relação aos contratos? Eles são contratos guarda-chuva. A Anatel tem vários contratos que já foram encaminhados e nós analisamos esses contratos. Então, são contratos de cinco anos que a empresa faz com uma outra operadora. Nesse contrato, a operadora quando quer uma créscima ela vai fazendo aditivos e o contrato fica vigente. Então, nessa fase de transição aqui, está bem claro que contratos com mais de dois anos serão revistos, solicitação com mais de dois anos serão revistos e essas solicitações serão revistas no prazo de 15 dias a partir da entrada que fizer na operadora que está ofertando o processo. Quer dizer, acredito que é uma transição importante porque juridicamente nós não estamos entrando na, como posso dizer, nos contratos de imediato. Nós estamos fazendo uma transição para que as empresas vejam como está a resolução hoje, o regulamento hoje e ao mesmo tempo elas vão se amoldando. e as operadoras que estão recebendo esse serviço se tem mais de dois anos já vão pedindo e no prazo de 15 dias já vai se reformulando, adequando a nova tabela de referência que nós vamos colocar. Bom, com relação à entidade administradora, eu pedi para excluir esse item do regulamento, até faço questão de ler aqui a minha análise que eu coloquei com relação a esse ponto. Olha, apesar da pertinência da discussão, é muito importante, a respeito da criação de uma entidade administradora de ELD, mostra-se ponderada a avaliação do grupo técnico que fez toda essa proposta muito interessante e importante. Quando assinala que o modelo operacional de gestão e governança dessa entidade ainda merece maior debate, ademais considero conveniente avaliar o comportamento dos agentes econômicos após a expedição do regulamento em comento, antes de valer-se de um instituto como obrigação. Por essa razão, entendo prematura qualquer definição impositiva a respeito da constituição de tal entidade no presente regulamento. Nesse sentido, proponho que o dispositivo seja suprimido nessa oportunidade ou que, por certo, não impede que a discussão prossiga e que o tema venha a ser tratado futuramente com maiores profundidades e extensão em regulamentação específica. Até porque esse regulamento existente hoje é de 2005 e a experiência que nós tivemos com ele veio só se agravando à medida que foi passando a demanda, o aumento da oferta, a necessidade da prestação de serviço. Imagino eu que o que nós estamos propondo aqui, que é uma alteração do regulamento para aperfeiçoar pontos que nós identificamos, dadas as reclamações do mercado e a necessidade das políticas do nosso governo em fazer com que a expansão de serviços seja considerada, é necessário amadurecermos mais com relação a isso. E eu acredito que a Anatel tem condições e tem competência para fazer essa administração mais célere. Então, na minha visão, esse é um assunto que tem que ser amadurecido nesses dois anos ou até mesmo, quem sabe, na proposta do PGMC que virá. Teria uma proposta mais ampla com relação a este tema, que é uma administradora de infraestrutura. Eu acho que é um assunto muito delicado e que teria que ter um debate maior. Próximo. Bom, com relação aos valores de ALD, nós temos aí um anexo, uma tabela anexo que vai determinar essa questão dos valores. a parcela de instalação, pagamento em até três meses da data de aceitação da linha dedicada, os valores mensais, o valor de acesso no local de origem e no destino de circuito, o valor de transmissão conforme a distância geodésica. Isso está no artigo 31 do regulamento. Esse valor da transmissão conforme a distância geodésica é a tabela onde vai do D0 até o D8 que já está definida dentro da utilização da utilização de 2005 para cá, a publicação da tabela de autonomia do superintendente, ela vem sempre sendo revista. É importante marcar aqui também que é a primeira vez que a agência reduz essa tabela, até então nós só aumentávamos o valor, então é inédito aqui, desde a existência do regulamento e das discussões de infraestrutura, ela só vinha corrigindo para cima, e hoje nós estamos tendo condições de fazer uma proposta de redução da tabela na esperança e quase que na certeza de que nós vamos atingir aí uma série de usuários na prestação de serviço com valor reduzido, pelo menos a tabela está numa redução em torno de 30%, acreditamos que isso possa ser transferido ao usuário no seu tempo hábil de efetivação de renovações de contrato. Para a ELD especial, parcela de instalação especial dividida em parcelas iguais ao longo do contrato, é bem mais caro, inclusive, conforme o requerimento da entidade solicitante, e os valores mensais depois se equilibram, porque depois de instalada uma ELD especial, ela não é especial para sempre, está certo? Ela tem um custo da instalação, depois ela volta para as mensalidades normais de uma ELD padrão. Próximo. Os cálculos do valor de ELD são regras definidas pelos cálculos de acordo com o modelo de custo, como eu já falei, esse é um regulamento transitório, ele está dependendo de dados que nós vamos ter tanto do PGMC quanto do modelo de custo, que vai dar uma nova visão da realidade dessas tabelas, a previsão com revisão a cada três anos, e a regra transitória é a adoção de valores de referência, que é o que nós estamos fazendo agora, com revisão a cada dois anos, imagino eu que esses dois anos é o que nós vamos ter dos estudos do modelo de custo. Próximo. Essa é a tabela que está sendo proposta, a redução do D0 no 2MB está de 850, o 2MB de 850 e alguma coisa vai para 653, então nós estamos calculando aí uns 30% de redução, mas eu vou aproveitar a oportunidade e deixar aqui registrado a necessidade, conselheiros, dessa tabela ser revista como um todo. Nosso país é imenso, nós temos aí uma situação de cada prestação de serviço, nós dividimos por região ou por área de registro, dependendo se é serviço móvel ou se é serviço fixo. E é muito difícil analisar o país com uma tabela de valor de referência rígida assim, porque se observarem a questão da capacidade, 64K, a época quando foi feita era do telefone fixo. Hoje nós precisamos de dados e 2M já está inclusive em discussão. Então nós teríamos que rever a questão da capacidade nessa tabela e a regionalização dela, ou quem sabe área de registro ou por área de PGO, a área de outorga, porque a nossa realidade da região centro-oeste não é mesma da norte-nordeste nem do sul-sudeste. Então são situações diferenciadas e acredito eu que com essa revisão que nós vamos fazer do modelo de custo que vai acontecer daqui a dois anos, nós vamos ter aí claramente esses preços diferenciados de acordo com a localização de cada ofertante, cada fornecedor e a realidade de cada região. Hoje mesmo o governo anuncia a desoneração das redes e é óbvio, ele está desonerando as redes em áreas remotas, mas também não significa que as áreas remotas as redes são mais baratas, muito pelo contrário, a preocupação do governo para a expansão das áreas remotas é porque elas são bem mais caras, é difícil o transporte desses equipamentos, é difícil mão de obra, é difícil engenheiro, em áreas que a gente tem precárias, na área econômica. Então, essa é uma tabela transitória que acredito eu que a área técnica poderá estudar melhor e fazer uma situação mais condizente com a realidade brasileira. Era o que eu tinha que colocar.